E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô com visita aqui. Pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu fui buscar uma pessoa e ela tá aqui junto comigo, né? Que é a Natália. Natália, rapaziada, é minha vizinha, né, Natália? Fala aí, o pessoal falou que você mora longe, né? Não, eu moro fora. O pessoal falou que você mora do outro lado da cidade. Não. Mas, na verdade, rapaziada, ela mora bem aqui, ó. Tá vendo aquele prédio ali, ó? Esse mesmo, que tá aí no meio da tela. Aquele lá, ó. Ela mora lá. Dá pra ver minha casa lá do seu prédio? Dá. Dá? Certinho. Mas dá pra ver o que você tá fazendo aqui? Não, né? Não? É meio longe. É, parece que dá, né? Não sei. Não, não dá. Porque dá pra ver o prédio, né? Dá pra ver. Dá pra ver? Dá pra ver o início do que você tá fazendo. Não dá pra ver? Então é bom que não dá pra você me espionar, né? Não. Eu tenho um desafio aqui pra você hoje. Um desafio. Quero que você vê essa cara aí. Com medo. Tem um desafio, pô. Vem aqui, Grudio. Vem aqui. Mano, tem um desafio pra ela. Um desafio aqui, ó. Já viu aquela boia ali antes? Já vi. Hã? Já subiu em alguma, alguma vez? Não. Nunca subiu numa boia dessa? Esse é o desafio que eu tenho pra você. Subir em cima dessa boia e parar. Você consegue? Vou tentar. Dá pra você tentar, ó. O que você acha? Eu não quero molhar meu cabelo. Porque hoje eu vou sair. Desafio. Você falou assim que poderia vir gravar com a gente e tal. Mas sabe que tem uns desafios pra ser cumprido, né? Não é só chegar assim e pá. Tem que subir ali. É, mas eu vou jogar. Porque eu não quero molhar o cabelo. Você não pode se molhar? Não. Hoje eu vou sair. Hã? Eu vou sair mais tarde. Tá. Pera só um pouquinho, então. Pera só um pouquinho. Já vem. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ela não quer se molhar. Ela não quer cair na piscina, tá ligado? Mas ela vai cair. Ela vai se dar mal, tá ligado? Porque eu vou trollar ela. Eu vou derrubar ela na piscina hoje. Então já vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes nesse vídeo. Porque, mano, ela merece ser trollada. Não merece ser... Mal chegou aqui em casa. Já merece levar uma trollagenzinha. Vamos pegando de leve, tá ligado? Vamos pegando de leve. A primeira que eu vou fazer vai ser essa. Vou derrubar ela na piscina. Vamos lá. Vamos fingir que ela está ajudando ela a subir na boia. Porque o pior vai acontecer. Já, já. Já, já. Vai acontecer o pior. E aí, tá querendo coragem? Então vai lá. Vai lá que eu vou te ajudar. Vai lá. Você vai segurar aqui, ó. Você vai segurar aqui, ó. Vai, você tem que subir aqui, ó. Hã? Ih, será que... Você tem que ir de uma vez? Vai, boa sorte? Eu vou cair daqui. Não vai, não. Segura. Você tem que ir de uma vez. Ai, não vai me jogar. Ah lá, subiu. Ai, eu vou cair. Por que diz que não sobe? Eu vou cair, sério. Segura o unicórnio. Para, eu vou cair. Segura, segura. Segura, segura. Eu vou cair. Tá rodando aí. Tá rodando. Eu acho que você vai tombar aí, hein? Eu acho que você vai tombar aí, hein? Caiu na água é peixe, hein? Molhou mesmo. Ixi. Virou o unicórnio de ponta cabeça. Eu achei que você ia conseguir ficar com ela em cima. Ó, sério mesmo. Você foi o primeiro teste. Você já caiu na água aí, ó. E agora? Nossa. Me molhei tudo, já. E agora? Tadinha. Olha lá, rapaziada. Molhou tudo. A cabeça. A cara. Vai parte, né? Mas na verdade, eu queria te derrubar mesmo, né? Eu percebi. Eu queria te derrubar mesmo. Acho que eu falei assim. Ela merece um tombinho na água aí. Tá bom, firme. Já que você desapareceu aqui em casa, já toma aí. Logo um tomba aí no meio da água, hein? Então mergulha aí, ó. E esse relógio é a prova d'água? Não. Não? E aí, vai acontecer? Vai queimar? Vai, né? Vai estragar, não vai? Meu Jesus. Antes de sair daqui. Vai ficar aí? Não, não tem. Quer que eu vou dar uma mergulha aí com você? Sei que tá. Ah? Será que eu vou, rapaziada? Acho que eu vou, hein? Será que eu consigo subir aqui em cima dessa boia aqui? Vai. Vamos ver. Meu Deus do céu. Será que minha boia furou, mano? Parece que ela tá mais luxo. Será que eu consigo subir aqui? Será que eu consigo subir aqui? Sim, eu acho que não. Avante! Uhul! Ah, não é o shorts, mano. Eu tava sem aqui, eu tô de roupa aqui ainda. Ai, Jesus amado. E agora, pra eu sair daqui? Salsa foi ela, mano. Vai, vai furar. Como é que essa união é na sua união? Vai, não. Uninha de mulher, mano. Parece uma faca, velho. Como que eu saio daqui? Deu de jeito nenhum. Oh, oh, oh. Não, não. Não, não. Não saí daqui, né? Bate aqui. Ahn? Ih! Segura! Segura! Unicórnio vai te pegar! Sai! Sai! Eu não sei o que foi aqui, senhor. Você vai rasgar a porra? Eu vou acabar com ele só se rasgar a porra. Não. Eu não coloco minha cuta. Eu ajudo a sair daqui. Ela acaba... Ahn! Minha mão! Não! Deixa eu sair. Ah, barulho dois. Eu não vou cair dessa água, não. Eu não vou cair dessa água, não. Não jura, não. Eu tô fora. Eu não tenho forno. Vai, vai pra cá. Eu vou cair pro outro lado. Isso. Não vai, eu vou fazer. E agora, pra você sair? Ué, sai na beiradinha, hein? Ali, ó. Ali sai. Sai numa boa. Aí, ó. Quem disse que não sai? Nossa, tá se rastejando aí pra sair? Nossa. Tá morrendo? Aí, ó. Deu certo, ó. Morreu de penteira. Morreu tudo. Quer ir dar o do mergulho? Quer ir tentar de novo? Não. Não, certeza? Não. Mais uma? Eu não vou te derrubar daí agora. Tá tentado. Hã? Tadinha, ela tinha gostado de subir ali, só que eu fui lá e... E empurrou. Estraguei tudo. Então vai, então. Ó, vou até te ajudar aqui nessa. Vai. Tem que doar vez aí, senão... Agora meu pé tá tudo bom. Tem que doar vez. Vai, um, dois, três e vai. E agora? É só você pular de uma vez, Natália? Pega e sobe. Olha lá, rapaziada. Ih, a vizinha tá pedindo arrego pro unicórnio, boia. Tá pedindo arrego pro unicórnio, boia. Mano, vocês acham que é fácil, tá ligado? Mas não é fácil ficar ali, ó. Pendurado ali em cima, mano. É difícil se equilibrar ali em cima. Parece que na hora que você sobe ali em cima, começa a balançar tudo, né, Natália? E não dá pra segurar, mano. Ó, Natália. Mas e agora? Você falou pra mim que você vai viajar. Eu vou viajar. E aí? E agora? E eu? Como que eu fico na hora que o Zé vai visitar a minha vizinha? Você vai pra praia, Natália? Eu vou pra praia. Você é chique, né? Já eu tô de novo. Ó, quem sabe eu não vou lá e te encontro por lá, hein? Comi nada. Hã? Comi nada. Carnavalzão, né? Praia, né? Muito bem-vindo, né? Aí, rapaziada. Dá até pra levar essa boia aqui, né? O que você acha, Natália? Levar essa boia aqui lá pra praia? Levar a boia usando o dinicórnio. Hã? Fica lá. E aí, unicórnizão? Levar a boia usando o dinicórnio pra lá? Esquece. Esquece! Nessa de entrar aqui na piscina, teve que colocar até o Jack lá pra dentro, mano. Porque senão o Jack ia acabar mordendo ela, né? E ele tá dodói, mano. Ele tá machucado, ele se machucou aí, que ele torceu a patinha. E tadinho dele, né, mano? Ele não pode se esforçar aqui. Senão ele ia desafiar você a quem corre do cachorro. Aí você ia ver. Aí você ia ver o negócio ficar louco. Quem correr do cachorro em volta da piscina, mano. Coisa de louco. O Jack, ele começa a correr, não tem quem consegue escapar dele, sabia? Não tem quem consegue. O que você acha de dar um rolê de xijota agora pra dar uma refrescada? Nossa, você vai fazer bem, então? Já seca tudo. Eu ia secar tudo. Já seca tudo o corpo. Já vai ficando seca. Uma ótima ideia. Uma ótima ideia, né? O que vocês acham, hein, rapaziada? Que eu devo levar aula pra dar um rolê de xijota? Eu fiz esse vídeo esses dias. Vocês gostaram, tá ligado? E se vocês quiserem que eu faça de novo, vamos bater uma metinha de like. 50 mil likezinhos só, hein? 50 mil. É pra andar de moto de novo já, né? Vai andar desse jeito. Daí vai de xijotão, não vai ter jeito. E bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham, mano. Vocês acham que ela se saiu bem aqui, ó. Subindo da boia, mano. Apesar do tombo, né? Eu acho que foi bem, foi bem, foi bem. Estreamos aí o nosso unicórnio. Uma pena que parece que ele já tá furando. Parece que ele já tá indo pro saco já, né? Ah, tá uma murcha aqui, ah. Não tava assim, mano. Olha lá, tá um unicórnio triste. É um unicórnio triste, né? Aí é tenso, né? Falei. Tá murchando um pouquinho. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. E aí Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Transcrição e Legendas por Quintena Coelho